Os meus colegas que são candidatos à liderança do JPDT e que prestam muita atenção na área da educação, principalmente nas necessidades educativas especiais. Porque temos, dentro dos bairros, temos crianças com alguma dificuldade e que existe uma certa exclusão. E que eu peço que em ganhar, juntemos numa equipa e que façamos este trabalho principalmente para dar àqueles que ainda não conseguiam lá chegar uma janela de oportunidade para saírem alguém amanhã. Este é o teste.